Olha, a nossa equipe de João Nelson Cocás está aqui nesse momento no HGM, aqui no morgue, se encontra o corpo aí de Francinaldo. Ele veio a falecer, vítima aí de acidente entre moto e carro, ali na região da Cordiléia, perto lá do Conduru, onde residia com toda a família. Amigos populares, vizinhos, vieram aqui prestigiar e vieram aqui, tá bom, prestar a homenagem ao amigo Reginaldo, saber que hora que vai liberar o corpo do Reginaldo, que é da família do nosso amigo Constantino Machado. Está aqui o morgue aqui do HGM, o corpo está sendo lá dentro, já está sendo preciado. E daqui a pouco mais informações aí no Jornal dos Cocás. Está aí, amigos populares que vieram aí da Cordiléia, que vieram aí do Conduru, e o rapaz era muito conhecido, muito querido na cidade, também lá no interior. Ivan Nabi, o vereador, está aqui para dar mais esclarecimento, contar para a gente como é que foi essa fatalidade lá no interior, Ivan. Me conta aí, ele chocou-se a moto com o ônibus? Foi a moto dele, ele estava vindo aqui para a cidade, o ônibus lá em Santilha, Zona Rural, e aí houve essa colisão, esse choque lá da moto com o ônibus. E aí ele veio a falecer um amigo nosso lá, o Assis lá da Cordiléia, o filho do Sr. Antônio Salazar, da dona que morre. Aí você vê a quantidade de gente aqui, todo mundo comovido, era uma pessoa boa, trabalhadora, mas que infelizmente morreu. E a gente está aqui para dar assistência, prestar solidariedade e ajudar na medida do possível, naquilo que a família estiver necessitando do nosso apoio. A gente veio aqui, que veio bastante pessoas de lá do interior, né, para prestar homenagem e levar o corpo para se enterrar lá na comunidade mesmo? Isso, bastante gente aqui, nós estávamos todo mundo se preparando, todo mundo alegre, feliz, com a missa que ia ter amanhã de tarde, às seis horas da tarde ia ter uma festa com os Toradões, com a cidade, lá no local mesmo do acontecido, lá na Cordiléia, na casa lá dos pais dele, ia ter um evento amanhã. Mas agora a gente vai para lá, mas para o velório lá do nosso amigo Assis, que veio a falecer.